Chegou a hora de mais uma banda estrear aqui no Como É Que Se Toca, são os Paralamas do Sucesso. Uma banda que, aliás, tem tudo a ver com a Legião Urbana. Eu vou falar bastante disso nesse vídeo, mas a gente também vai conhecer os segredos por trás do primeiro sucesso desse baita trio. É Vital e Suamoto que a gente vai aprender a tocar com guitarra, agora no Como É Que Se Toca. Os Paralamas do Sucesso foram o segundo grupo mais votado aqui no canal para que eu trouxesse novas bandas para o Como É Que Se Toca. Só lembrando que a Legião Urbana continua sendo a atração principal, que vai ter vídeos todo sábado. Os Engenheiros do Havaí vão ganhar mais aulas, os Paralamas também, e tem outros grupos vindo por ali. Cara, então, como eu fiz com os Engenheiros, eu vou fazer um quiz só sobre os Paralamas, então. E a pergunta é, qual é o nome e a função do quarto Paralama? Escreve tudo o que você sabe, se é que você sabe dele. Velho, vamos lá. Eu vou dividir essa primeira parte, então, em duas. No começo eu vou falar sobre as muitas relações entre Paralamas e Legião. Depois a gente fala sobre Vital e Suamoto, que é o tema da nossa aula. Qual que é a importância dos Paralamas, assim, não só para a Legião, mas para todo o rock nacional dos anos 80? Eles foram, tipo assim, uns pais. Eles abriram as portas para muitas bandas. Vamos lembrar que em 1983, quando saiu Cinema Mudo, o primeiro disco deles, muitas bandas ainda estavam em formação. Isso serviu como um incentivo, principalmente porque o Herbert Viana e o Bi Ribeiro eram da Turma da Colina, de onde também eram Dinho, Renato, Dado, Bonfai, por aí vai. Até porque o pessoal de Brasília tinha muito aquela coisa assim, ah, a gente está muito longe do eixo Rio-São Paulo, será que vai dar certo? Eles eram tão próximos dessa galera de Brasília, que foi o Herbert Viana que deu a sugestão para o nome da primeira banda do Dado Villa-Lobas, que era Dado e o Reino Animal. Uma banda que só fez um show, inclusive, de música instrumental, que tinha, por exemplo, Dado na guitarra e o Dinho Ouro Preto no baixo. Aliás, você sabia que Dado e Dinho são meio irmãos? E aí, por causa dessa proximidade, eles sempre tentaram dar esse empurrão para as bandas de Brasília. Teve um episódio muito massa, cara, que foi em 23 de julho de 1983. Os Paralamas já estavam estourados, com Vital e sua moto, com o primeiro disco deles. A vida em duas rodas era tudo o que eles sempre quis. E rolou um show no Circo Voador. Nesse show, tocaram o Lobão, que também já tinha estourado, a Legião Urbana e o Capital Inicial, que ainda estavam em formação. A Legião, naquela época, não tinha nem o Negrete, o Renato Rocha. O Renato Russo aqui tocava baixo. E eles não tinham instrumentos que eles considerassem de qualidade, como conta o Dado Villalobos no livro dele. E aí, o que aconteceu? O Herbert e o B que emprestaram os instrumentos dele. O B Ribeiro emprestou para o Renato Russo um Fender Precision e o Herbert emprestou uma SG para o Dado Villalobos. Tem até uma foto do Dado tocando com a guitarra do Herbert nesse show. Cara, eles fizeram muitas outras coisas. Por exemplo, eles gravaram Química no primeiro disco, que ajudou a projetar o nome do Renato Russo como compositor. Eles chamaram o Marcelo Bonfá para gravar Assobios em Vovó Ondina é Gente Fina, que é uma música que dá uma baita história também para eu contar um outro dia aqui. Só que essa daí parece que não deu muito certo, porque o Bonfá disse que ele foi lá e ficou meio nervoso, e aí no fim das contas os Assobios não saíram. Cara, mas talvez a ajuda mais decisiva que os Paralamas deram foi a que levou a gravação do primeiro disco da Legião. Essa história foi assim. Você sabe que o Renato tinha mania de se gravar, gravar tudo em fita assim, né? Ele tinha um gravadorzinho, ele andava com ele para cima e para baixo. E ele se gravava tocando violão, inclusive. Um dia ele entregou essa fita para o Pedro Ribeiro, que é irmão do Bi Ribeiro. E aí não se sabe, eu não sei se foi pelo Pedro ou se foi pelo próprio Herbert, que essa fita chegou ao Jorge Davidson, que era o diretor artístico da IMI. E foi por causa dessa fita que o Jorge liga para o Renato Russo no fim de 83 e convida a banda dele, Legião Urbana, para gravar uma demo. Aí eles foram para o Rio, foram tocar e tudo mais. Só abrindo um parênteses, a gravação do primeiro disco da Legião levou um ano, entrou o Renato Rocha e tudo mais, inclusive porque nessa fita era tipo Renato Russo voz e violão e não tipo punk rock da Legião. Aí teve um mal entendido e tudo mais, mas isso aí a gente trata nas aulas da Legião Urbana. Agora vamos falar do Vital, cara. Você sabe quem é que eu estou falando, né? Não é a música, velho. É o Vital Dias. Vital Dias foi o primeiro baterista dos Paralamas. A história foi a seguinte, o Herbert e o Bi se mudaram de Brasília para o Rio, porque eles estavam estudando para o vestibular. Aí eles passaram a estudar juntos no pré-vestibular baiense, lá no Rio. E lá eles conheceram o Vital Dias, que era baterista, juntou os três, vão montar uma banda. Aí começaram a tocar, entraram na faculdade. Quando terminou o primeiro ano de faculdade, lá em 80, a coisa começou a ficar séria. E de tão séria que eles decidiram se inscrever num festival da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mais conhecida como UFRRJ. Até que um dia teve um festival lá na Universidade Rural, né? E a gente escreveu duas músicas e fomos... Tiramos zero nas duas. Era Vital e Patrulha Noturna. Eles levaram nota zero, mas mesmo assim eles conseguiram a chance de se apresentar no intervalo. E aí, na hora de subir no palco, cara, cadê o Vital? O Vital sumiu, velho. E aí o Herbert conta que viu o João Barone ali dando sopa, falou, mano, sobe aí, cara. Ele subiu e tocou bem pra caramba, mas ele não entrou para os paralamas nessa hora. Foi só no ano seguinte, em 82, porque, tipo, o Vital percebeu a qualidade do João Barone, percebeu que rolava uma química e foi meio que abrindo espaço e dando a vaga pra ele. Mas mesmo fora da banda, ele teve a honra de ver os paralamas estourando com o nome dele, com o Vital e sua moto, porque eles gravaram uma demo, ainda quando estavam tocando em casas de show, os barzinhos lá no Rio, e essa demo era puxada por essa música. E foi a Fluminense FM a grande responsável por eles terem tocado pra caramba no Rio e terem chamado a atenção de três gravadoras. Uma delas, a EMI, a mesma dos Beatles. E esse interesse das gravadoras era porque todo mundo estava querendo encontrar a nova Blitz, que tinha estourado em 82 e era, tipo assim, uma das percursoras do rock nacional dos anos 80. E aí eles assinam com a EMI, que também era gravadora da Blitz, e que depois veio a ser a gravadora da Legião. Pra quem quiser conhecer mais histórias como essa, seja dos paralamas ou de outras bandas, eu recomendo esse livro aqui. B-Rock, o rock brasileiro dos anos 80, do Arthur da Pieve. Cara, essa história só tem um capítulo triste pra gente relembrar aqui, que foi a morte do Vital Dias. Ele tocou em bandas de heavy metal depois, enfim, que os paralamas seguiram o caminho deles. E o Vital foi vítima de um câncer. Ele faleceu em 2015, mas ele fica pra sempre na memória paralâmica, como dizem os fãs da banda. E é em homenagem a ele que agora a gente vai tocar. Vamos lá! Ó, tô usando a minha Squire com captadores Fender. Eu estou usando esses dois aqui, Ponte e o do Meio. Foi com esse captador que o Herbert gravou. Qual versão que eu vou ensinar? Eu vou falar da versão original, a de estúdio, do disco Cinema Mudo. Eu não vou ter condições de passar várias versões aqui, mas eu também vou falar como é que ele tocava o verso ao vivo. Essa aqui é uma aula explicativa. Eu vou tocar cada uma das sequências, vou falar algumas manhas sobre elas. Depois eu vou publicar um outro vídeo que eu vou tocar a música inteira. Esse outro vídeo vai se chamar Tocando Junto Vital e Sua Moto com Guitarra. E eu vou colocar um violão também. Também não vou fazer um violão aqui na parte explicativa, porque, cara, é só acorde e batida, né? Não tem nada de mais. Então eu vou colocar ele junto para quem quer tocar a música com violão. Também não vou ter condição de falar sobre o baixo. Numa futura oportunidade a gente volta nessa música. Como é que é a estrutura dessa música? A gente vai falar de cinco sequências. Tem a introduçãozinha, depois a gente tem o verso, o refrão, uma ponte e o fim. E na verdade tem o solo também. Eu vou falar do solo no final da música. Vai ser o bônus. Beleza? Dá uma olhada nos efeitos que eu estou usando. Tem um redutor de barulho, a distorção, que na verdade eu só vou usar no solo. Estou usando um amplificador que simula Fender. E aí eu tenho Chorus, que está bem forte. Aí tem um amplificador. Esse amplificador eu estou deixando bastante médios. E aí tem um reverbzinho bem leve. Que depois na hora do solo eu vou dar uma aumentada nele. Dá uma olhada na introdução aí. Vamos lá. Vamos tocar aqui então o que eu já explico. Um, dois, três e... Legal, né? Ele faz um power chord de Lá. Lá solta, Ré na 2 e Sol na 2. Com o seu bendinho, ou com o teu anel ar aqui, tanto faz, você vai fazer... Quando você tocar Sol na 2, você vai fazer isso aqui. Toca 2 e aperta na 4. E depois toca na 2 de novo. Depois a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar... O médio acho que é melhor que o anelar. Você vai botar aqui na... Lá na 4. E repete a mesma história. Agora a gente vai para um Ré. Dessa vez você vai tocar Ré solta e fazer aquela manha aqui na corda Sol. Agora tem um Mi bemol, Ré na 1. E aí, ó, a gente vai dedilhar um Mi com nona. Nesse Mi com nona, o que a gente vai fazer? Mi maior, né? A gente vai pegar o nosso mendinho e vai colocar aqui na Ré na 4ª casa. O indicador vai ficar na Sol na 1. O médio vai ficar aqui na... Lá na 2. Agora eu descobri que meu compressor não estava ligado. Então vamos fazer devagarinho. Agora eu vou fazer com o compressor. 1, 2, 3 e... Tem uma coisa que eu esqueci de falar. É que você pode tocar na descida. Essa Ré na 2 aqui para dar uma liga. Fechou? Dá uma escutada no verso aí então. Eu já vou falar dele. Eu vou mostrar como é que ele tocava, né? Como é que ele tocou nessa versão gravada. Depois a gente fala das versões ao vivo. O Herbert sempre teve uma influência muito forte do reggae, né? Então a parada é assim. Quais são os acordes? É um Lá maior. Um Si menor. E um Dó sustenido com sétima. Eu vou botar aí o acorde aí. Na versão original a parada é assim, ó. 1, 2, 3 e... Nesse Lá a gente faz Si na 10 e a Sol na 9. Toca duas vezes. E outras duas fechadas. Depois a gente faz Si e Sol na 7. Aí a gente vai fazer a Si na 7 e a Sol na 9. Como é que eu tô fazendo? O indicador aqui na Si, o anelar aqui na Sol, com o dedão e com o próprio indicador eu tô prendendo as outras cordas. E volta pro Si aqui. Só tem mais um detalhe, tá? Às vezes o Lá, em vez de fazer aqui, ele vai fazer aqui. Durante o Solo e em outras partes da música. Aí é um Sol na 6ª e um Mi na 5ª casa. Então vamos fazer devagarinho agora. Eu vou misturar, tocar os dois Lás. Beleza? 1, 2, 3 e... Tem uma segunda guitarra que ela fica fazendo só o baixo. Então eu vou perder tempo com essa guitarra. Então como é que ele vai fazer ao vivo, tá? 1, 2, 3 e... Indicador aqui prendendo todo mundo na 2ª casa. Não toca o Mizinho. Si menor normal. Aí o Fá, Cine e Dó. Pega o Mindinho, bota aqui na 5ª casa. Com o indicador prende Ré e Sol na 2ª. Anelar lá na 3. Então do verso é isso, cara. Vamos falar do refrão agora. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, vital. 1, 2, 3 e... Power cord aqui no Ré. E é sempre assim. Toca e depois bate fechado. Mesma coisa no Mi. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Sol na 9, Si na 10, Mi na 9 e Si na 12. Faz um slide e toca duas vezes fechado. Então é... Repete. De novo, ali no Ré. Faz a frase e termina no Mi. Devagar. 1, 2, 3 e... Como é que ele fazia ao vivo? Ele fazia assim, ó. Normal com acordes. O Ré, o Mi maior e o Fá sustenido. Que nem eu vou tocar com o violão. Depois no vídeo tocando junto. Ouve aí agora a ponte. Vital passou a se sentir total. Com seu sonho de metal. Essa ponte é bem simples. Vai ser assim. Lembrando que ela não entra... Ela vai entrar um pouquinho depois, tá? Um, dois, três e... A gente fez aqui a Sol e a Si na 7. Depois na 9. Com seu sonho de metal. Repete. Vital passou a se sentir total. Aí abafa o Misão. Parou e... Toca ele na décima segunda e faz um slide. Então. Tem um chardinho na minha guitarra agora, né? Vamos devagar. Um, dois, três e... Da parte da guitarra base, só tem o finalzinho agora pra gente falar. E esse final, ele é uma variação lá na introdução. Um, dois, três e... Lá na introdução a gente é do Lá pro Dó sustenido, Ré e Mi bemol. No baixo, né? Agora a gente só fica Lá, Si, Dó sustenido e Si de novo. Mas essa manhãzinha continua. E aí a gente usa o Ré na 2 pra fazer a liga, né? Você deixa o teu indicador aqui primeiro. Depois você vai ter que tirar ele e prender as três cordas na segunda casa. Agora, Anelar vem pra cá, pra lá na quarta. Mindinho fica aqui embaixo. Tira. Tira aqui, bota só na Ré e na Sol. Um, dois, três e... Aqui ele costumava ligar uma distorção, inclusive. Vou botar uma distorção agora pra gente falar do solo. Esse é o solo mais longo que eu já ensinei aqui como é que se toca, né? Vamos lá. Um, dois... Um, dois... Um, dois... Errou! Vou dividir ali duas partes, tá? Pra facilitar um pouco a minha vida. Então tá. Essa primeira aqui, ó. A gente vai fazer o slide pra Sol na 11. E toca a Sina 10. Bem dizinho da 11, da Sina 12 pra 14. Aí a gente vai tocar a Sina 10 e a Mi da 12 pra 14. Volta pra 12. Aí a gente vai trabalhar com cromatismo. Várias notas, vários semitons aqui, ó. 12, 10, 12, 11. Toca na 8, fecha na 9. Aí na Si. 10 e 8. E a Sol. 9, 8, 7, 6. Desculpa. 5 aqui no final. Então, ó. Repetindo essa primeira parte. Esse bend, ele é um pouquinho atrasado, sabe? Você começa e depois você sobe com tudo. Aqui, e você vai sempre fazendo vibratos, né? As notas em que você parar, sempre faça vibratos. Aqui todas as notas são tocadas, tá? Só aqui na Mi da 8 pra 9 é que você aperta. O resto tem que tocar tudo. Beleza, essa é a primeira parte. A segunda. Esse lickzinho aqui, ó. A gente vai pegar a Sol na 16, sobe pra 18. Isso eu tô fazendo com o anelar. Com o indicador. Prende na Si na 14. E depois na 17. Repete quatro vezes. Aí depois sobe aqui pra 19. Agora, eu acho que é a parte mais difícil desse solo. Todas as notas são tocadas. Ó, Mi. 14, 16, 17. 14, 16. Depois, Si. 17, 14, 17. Mi na 14. E aí, ó. O segredo é você paletar de baixo pra cima. Pra fazer... Esse bendzinho na Si da 17 pra 19. Fechou? Ah, depois tem esse lickzinho aqui, ó. Mi, 14. Si, 17, 14. Bende na Sol da 16 pra 18. E aí, 14. Ré na 16. Sol na 14. 16, 14. Então fica assim, ó. Então essa é a segunda parte. Tá bom. Agora eu vou fazer a segunda parte. Um, dois. Um, dois, três e... Bende. Mi. 17 pra 19. Volta pra 17. Com o vibratinho. Aí, ó. Toca na 14, fecha na 17 e solta. Si na 17. Mi na 14. Bende na Si da 17 pra 19. Então, ó. Aí, essa caída aqui, ó. Que é Mi, 14. Si, 17, 14. E um bende da 17 pra 19. A gente vai repetir isso cinco vezes. Pra terminar, toca Mi, 14. E um bendezinho da 17 pra 19. Aí, 17, 16. Si na 16. E... Bende na Sol da 16 pra 18. Pega o indicador. Prende aqui. Si, Mi na 14. Si, 17 pra 19. E volta. Fechou? Vamos fazer o Solinho inteiro devagar agora. Um, dois, três e... Bem no finalzinho. Não consegue, né? Não vou tocar de novo, só por causa daquele errinho, né? No mais, ele só pega umas frases que são bem conhecidas e vai juntando. Beleza? Tá aí a nossa primeira aula dos paralamas. Que venham muitas outras. Saudações paralâmicas e legionárias também. E até o próximo. Como é que se toca? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.